Fala pessoal, eu sou Daniel Lopes, diretor, roteirista. E eu sou Adriana Pires, atriz e diretora. E a gente tá passando aqui pra convidar vocês pra nossa oficina de interpretação pra câmera, quinta-feiras à noite, que tá rolando agora de maneira online. Durante a pandemia a gente acabou transformando a sua oficina online, descobriu uma forma muito interessante de trabalhar e o mercado também vai se modificando ao longo dessa pandemia e pós-pandemia. Então a gente tá aproveitando e preparando nossos atores pra esse novo tipo de mercado. Exatamente, aprender a se gravar em casa, enquadramento, iluminação, como estudar sozinho. E a gente tá já conseguindo fazer cenas em duplas, monólogos, exercícios de improviso. E o bacana é que mesmo online tem o contato com os outros alunos ali na plataforma, todo mundo se vendo. Tá se mostrando uma experiência bastante valiosa pros alunos e pra gente também. E a gente tá falando bastante de mercado, de pra onde a gente acha que o mercado vai, trazendo pessoas pra conversar com a galera. Exatamente. E sempre vai ter um feedback individual, personalizado, são poucas pessoas por turma. Então você vai ter uma atenção individual muito bacana nesse momento também. Então quem puder, venha.